Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dar uma dica pra você muito bacana, que é uma dica simples, mas que você vai poder utilizar no seu dia-a-dia pra você fazer uma coisa na sua cozinha que você... nem sempre todo mundo sabe fazer da melhor forma possível. Hoje o vídeo é como fazer café, certo? A gente chega às vezes no escritório, no dentário, no consultório do dentário, e toma aquele café delicioso e fica se perguntando por que o que a gente faz em casa não é tão gostoso assim. Vamos lá, vamos começar que o vídeo vai ser rápido. Primeiro o que você tem que fazer é separar os ingredientes do seu café. O que você vai precisar pra fazer o seu café? Você vai precisar de uma garrafa de café, que é essa aqui, ó. Você vai precisar de um filtro de café pra filtrar o café. Essa aqui já vai ficar o café depois que você fizer o café. Você vai precisar do pó de café, certo? E de água fervendo também, certo? Uma dica importante é você não usar a água muito quente, porque o café é muito sensível. E aí se você usar o café muito quente, ele vai ficar danificado, o sabor do café, com a temperatura da água. Então o ideal é que a água esteja a 90 graus. Ou seja, nesse... Só um minutinho, ó. Nessa temperatura aqui, ó. Quando a água fizer esse rosário aqui, ó, ela vai estar boa. Não deixa a água ferver. Quando ela fizer essas bolhas aqui no fundo da jarra, que você estiver fervendo do bolo, você já pode ligar o fogo. Porque se você usar a água muito fervendo, muito quente, você vai queimar o seu café e não vai ficar gostoso. Certo? Aí quando a água estiver fervida, você vai colocar o café dentro da água, certo? E vai simplesmente mexer o café. Não deixa o café no fogo fervendo, porque a temperatura vai destruir o seu café, vai fazer o seu café ficar queimado. Não vai ficar com aquele cheiro gostoso. Coloca o pó dentro da água e mexe. E o café já vai estar quase pronto. Aí você pega o filtro, ó. Coloca no coador. Certo? Você vai colocar o seu café dentro do filtro. Certo? Porque aí, se você deixar esse pó aqui, vai ficar rinando quando você for tomar. Vai ficar na sua língua, no seu dente, na sua garganta, aquele... Aquele cisco de pó, né? Como a gente chama aqui no Nordeste. E aí você deixa o café descer. Uma dica importante, gente, é que quando o café é bom, quando você fez o café na temperatura ideal, ele fica com essa espuma que ele tá aqui, ó. Se o café que você fez não fez essa espuma, pode jogar fora e fazer outro, velho. Seu café não vai prestar. Certo? Você deixa ele escoar todinho pelo filtro, ó. Ó. Olha a espuma que ele fez em cima. Certo? Significa que o café tá só quente, não tá fervendo. Se você usar o café fervendo, ele não vai prestar. Certo? Então, quando o café descer por inteiro, na jarra, embaixo, você vai tirar o filtro, né? E colocar o café já na garrafa. Olha só. Essa espuma que ele fez aqui em cima, ela se mantém mesmo depois de algum tempo. Mesmo depois do café escoar todinho pra o fundo da jarra. E aí você vai colocar essa delícia na na garrafa. E aí a sua casa já vai tá tomada por esse cheiro incrível de café, né? Fim de tarde, hoje, que hora é essa? 6, 6, 6 e 5 mais ou menos da noite. De domingo. E a casa, a cozinha já tá tomada por esse cheiro delicioso de café. Coisa simples de fazer. Mas respeita essas dicas aí, senão você não vai fazer um café gostoso, não vai ficar bom. Alternativamente, você pode fazer o seguinte. Você pode... Se você quiser o café desse jeito, você pode tomar ele só assim. Certo? Com bolacha, com cuscuz, com pão, com o que você... Ou com cimento puro, você que fuma muito. E aí... Você pode também adicionar canela no café, chantilly e leite. E aí ele vai virar o que as pessoas chamam de capucino, né? Que é aquele café cremoso. Valeu! Por hoje é só. Se você gostou, deixa um like e se inscreva no canal. Valeu!